Em algum momento na franquia lá de Naruto, você poderá de cara com esse cara que é a cara de alguém que é um verdadeiro estouro e que o seu hobby é experimentar explosões, que é... Deidara! Por ser alguém que tem comida favorita, algo chamado Bakudan, por ser alguém que nasceu no dia 5 de maio e por ser um alguém que desejava lutar contra Itachi Uchiha, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Deidara, o poderoso Nukeninde Rank S de Iwa em Naruto, beleza? Fato número 1 Deidara foi o Nukeninde, lá de Rank S, lá de Iwa Ele também foi um dos mais jovens membros da Akatsuki, ou Akatsuki, como é falado lá no Japão e foi um parceiro de Sazori e Tobi consecutivamente antes de sua morte E sobre ele, Gui, é curioso saber que a palavra usada por Deidara para fazer suas criações explodirem com mais força é Katsu, ou Katsu que é uma palavra usada por monges antigos para aumentar sua concentração embora há certas traduções erróneas, essa frase seria traduzida como Ha ou apenas Katz Fato número 2 É interessante saber que Deidara era aparentemente muito curioso para saber quem estava por trás da máscara de Tobi como quando eles pararam para comer dango durante a procura lá do Sambi então ele começou a ficar tenso quando Tobi começou a retirar sua máscara para comer E é interessante saber também que desconhecido para ele, seu segundo parceiro, Tobi que tem o Kekei Genkai, que Deidara desprezava, que no caso é o Sharingan Fato número 3 É mais saber que mesmo que Deidara e Sazori discutissem sobre sua própria arte eles se respeitavam como parceiros e é mais saber também que ele, Deidara, foi o Akatsuki mais jovem a morrer, tendo apenas 19 anos Fato número 4 A aparência de Deidara é bastante indefinida e após sua aparição lá no mangá, alguns fãs começaram a se referir a ele apenas como ela O seu roxo não o definia claramente e seu cabelo era um penteado de forma um pouco feminino um pouco longo e também na frente de seu roxo Isso também se deve ao fato de que em japonês não há diferença na forma de designar alguém por pronomes pois o que poderia ser entendido como confirmação de que ela era mulher também poderia ser uma forma de insultá-la, chamando-a de Deidara-chan que é uma maneira de desprezar um homem adulto tratando-o como uma menina A suposta aparição de Deidara em um capítulo inicial do anime como uma sombra não era certa o suficiente para determinar sua natureza já que sua silhueta não é claramente identificada E ainda sobre ele e Geek Deidara para resolver a controvérsia sobre o gênero de Deidara algumas palavras de Masashi Kishimoto, que é o criador lá da série garantiram que havia apenas duas mulheres Nakatsuki que no caso eram Konan e também Karin Além disso, a aparição nos primeiros episódios lá do anime Naruto Shippuden confirmou definitivamente que Deidara era um homem devido à voz masculina com a qual ele fala Fato número 5 É curioso saber que Deidara é o único membro da Akatsuki a ter capturado dois bijus lá na tela sendo que é Shukaku e também Sambi E é curioso saber também que ele, Deidara, junto com Itachi enfrentou todo o time 7, exceto Sakura e o seu parceiro Sasori, mas apenas com ela Fato número 6 É interessante saber que Deidara junto com Sasori eram os únicos Akatsuki que eram superiores e inferiores em suas equipes sendo o Sasori, era inferior a Orochimaru e superior a Deidara e Deidara era inferior a Sasori e superior a Tobe E é interessante saber também que junto com Obito eles são dois Akatsukas que perderam seus braços e os recuperaram um pouco depois E um fato extra Geek, só pra ter informação, beleza Geek? É informativo saber que ele, Deidara é o primeiro Akatsuki a entrar em ação após ser ressuscitado E é informativo saber também que a morte de Deidara é muito semelhante à de Vegeta lá na saga de Majin Buu lá em Dragon Ball pois ambos morreram em autodestruição como o último recurso armazenando energia antes de fazê-lo e dedicando suas últimas palavras às pessoas que mais importavam e também uma outra semelhança é que seus oponentes sobreviveram ao ataque isso pode ser uma grande referência e admiração que Masashi Shimoto tem por Dragon Ball envolvendo nosso querido tio Akira Toriyama E aí Geek, quer saber 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Deidara? Gosta de Naruto? Gosta de encontrar um inimigo igual pro poder? E quer ver a sua última atividade aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos? Então comenta a sua última atividade no comentário pois quem sabe algum dia é a sua última atividade vai aparecer aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos como esteja aparecendo aí na tela, hein Geek? A gente estaria aguardando o seu comentário, a sua teoria quanto bem a sua gestão de vídeo aqui no nosso canal, o Geek, beleza Geek? E antes de você sair desse vídeo, Geek você está conhecendo o nosso canal aqui agora te convida a se inscrever aqui no nosso canal ativar o sininho, deixar o seu like aqui neste vídeo não sair desse vídeo, Geek, sem deixar o like aqui neste vídeo porque o seu like aqui neste vídeo vai trazer mais conteúdo do Naruto assim como esse pra todos vocês e também Geek, na seção de comentários digito o comentário, a teoria, uma sugestão de vídeo pois aqui no nosso canal, o Geek os seus comentários são sempre lidos não sei com os vídeos que você gostarás, beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal e Geek e vejo o próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!